Fala galera de Campo Grande e interior do Mato Grosso do Sul, sou o Loé Sertruto, seu deputado federal. Bom, hoje eu tô aqui pra esclarecer uma polêmica aí, eu tô na estrada, encostei o carro aqui agora porque tô recebendo um milhão de mensagens. Eu fiz um post criticando os vereadores do Brasil inteiro pelo seu excesso de emoção. Ou seja, os caras em vez de aprovar um projeto pra mexer na sua taxa de IPTU, na sua taxa de esgoto, lá na sua taxa de lixo, pra melhorar alguma coisa da saúde, ano da educação, não. Os caras ficam dando moção, ou seja, um diplominha de papel pra atleta, pra aluno de iniciação científica, que isso depois não enche barriga, você como bem sabe, não leva aluno pra lugar nenhum, não leva atleta pra lugar nenhum. Então teve um vereadorzinho bem fraco de Campo Grande aí, delegado Wellington, que já não era uma polícia grande coisa, né? Toda corporação tem a sua ovelha negra. E aí ele ficou ofendidíssimo porque acho que ele deu a moção pra alguém, não sei, não acompanho o trabalho desse vereador, até porque ele não tem muito pra mostrar. E aí ele ofereceu hoje lá na Câmara de Vereadores, ou seja, eu critiquei o cara por excesso de emoção, o cara fez uma nota de emoção de repúdio à minha pessoa. Delegado Wellington, estou cagando para o senhor e para os outros vereadores que votaram aí uma nota de repúdio à minha pessoa, tá? O senhor é um vereador medíocre, pífio, não tem nenhum projeto que realmente ajudou a população campograndense, e em vez de ocupar o seu tempo aí, né, fazendo alguma coisa, podia seguir o meu exemplo. Sabe o que eu faço, doutor delegado Wellington? Em vez de eu dar uma moção, um pedacinho de papel que alguém pode limpar a bunda com aquilo, pra um aluno ou pra um atleta, eu pego 7 mil reais do meu salário de deputado, que igual o seu, é acima de 94% da população brasileira, e eu dou pra alguém. Esse mês a gente atendeu uma aluna lá do Teutônio Vileira, pra levá-la pros Estados Unidos, pra ela ir numa feira de ciências de iniciação científica, uma aluna muito bacana. Ela foi lá no meu gabinete, pra quem tiver dúvida aí, eu vou postar o comprovante aí de depósito, nos comentários, no nome da conta de iniciação científica, do meu salário, delegado. Não é verba de gabinete não, igual o senhor gosta de usar verba de gabinete como se fosse sua. Eu faço doação com o meu salário. Agora, se o senhor quer seguir o meu exemplo, se o senhor quer que eu fique quieto, siga o meu exemplo aí, que aí eu fico quietinho e não falo mais dos vereadores que dão excesso de moção. Agora, o senhor podia nem falar do excesso de publicidade que o senhor gasta com a sua verba de gabinete, o excesso de cargos de confiança que o senhor usa aí, o excesso de pessoas cedidas. A gente vai fazer um post sobre isso aí. Já que eu mandei um áudio pro senhor, vendo se a gente poderia resolver isso entre nós dois, né? Falei assim, ó, delegado, o senhor tem telhado de vídeo, o senhor é um político fraco. Se eu resolver bater no senhor na rede social, o senhor não se reelege nunca mais. Mas já que o senhor quis expor o áudio aí, eu tô expondo aqui, o áudio, o vídeo e que as suas menções são uma porcaria. Eu quero achar alguém aí que ficou feliz ganhando uma moção do senhor. Aí tem um outro pessoal aí, meio idiota, de uns grupos de WhatsApp aí, que não teve nem dois mil votos na última eleição, mas se acha um cientista político. Falei assim, nossa, mas o tio Trutz tá criticando moção, ele ganhou a medalha lá na polícia militar. Meu filho, eu não falei que eu não posso ser homenageado. Quem me deu a medalha, eu não pedi medalha. Quem sugeriu foi a própria corporação da PM e eu honrosamente e humildemente fui lá aceitar a medalha, até porque eu fui um dos deputados mais votados dentro da corporação da polícia militar e da polícia civil, que infelizmente o senhor faz parte em vergonha muito policial. Ele tem vergonha de falar que o senhor é um policial, tá? Mas assim, se alguém me der alguma premiação, eu humildemente, se eu estiver em Campo Grande, eu vou receber lá dentro da minha insignificância. Agora eu jamais vou dar uma moção ou para um atleta ou para um aluno de sessão científica e largar o cara lá com um pedacinho de A4 lá. Ei, e agora? Vou poder viajar? Não. Ei, e agora? Vou poder competir? Não. Porque o senhor não fez porra nenhuma por essa pessoa. Então faça alguma coisa concreta por alguém, depois o senhor me critique, tá? Queria agradecer aí aos vereadores que se recusaram a votar essa palhaçada, né? Já que o senhor quase não tem problema para resolver em Campo Grande, né, delegado? O asfalto está uma beleza, os postos de saúde estão muito bacanas. Então o pessoal aí da Vila Almeida, o pessoal do Aero Rancho Guarandi, ó, manda um abraço para o delegado Wellington, porque ele falou que o posto de saúde está perfeito, ele não tem mais nada que fazer do que ficar dando nota de repúdio, nota de emoção lá, porque é a única coisa que o delegado sabe fazer. Já não prendia ninguém mesmo, agora ele é um vereador medíocre. Beleza? Beijo, tio Trutz, abraço para você, vou conseguir aqui seguir a minha roda aqui para o interior. E estamos aí. Se você tiver um projeto bacana de iniciação científica, um clube de xadrez, um clube de jiu-jitsu que precisa ser adotado, entre em contato com a gente aí do nosso gabinete, tá? São 7 mil reais todo mês aí que a gente adota, sempre que a gente pode aí, na medida do possível, algum projeto aí. Acabei de adotar também, falei aí com os professores de iniciação científica lá, a gente vai adotar o clube de xadrez, vamos fornecer 70 kits lá para 70 crianças do clube de xadrez, lá do Teutônio Vileira também. Beleza? Delegado, segue esse exemplo aí, deixa de picuinha, vai trabalhar que tem coisa pra caramba para fazer em Campo Grande, delegado. Deixa de ser mané.